Muito boa noite para todos, super bem-vindos, todo mundo que Baruch Hashem está agora escutando o Shur, é um sinal que a gente está com saúde e o maior presente hoje em dia que a gente pode de verdade apreciar é o fato de estar saudável, o fato é que Baruch Hashem a gente está escutando o Shur agora nesse momento. Sabe, eu estava pensando uma mensagem muito importante e eu acho que sempre para falar alguma coisa, quem está falando tem que acreditar que essa mensagem é importante, de verdade eu queria compartilhar esse sentimento com vocês. Sabe que tem algumas coisas que estão exatamente bem embaixo dos nossos narizes, como a gente fala no português, claro, e justo por isso a gente acaba não dando tanta bola. Sabe que nesses dias que a gente está mais tempo em casa, eu comecei a olhar para a janela e eu comecei a ver que tem alguns vizinhos que são conhecidos meus que eu nem sabia que moravam perto da gente. Então, as situações acabam fazendo com que a gente se aproxima mais de alguém ou conheça melhor uma situação que a gente já vivia, só que nunca prestou atenção nela. Eu queria dar devida atenção para algo que eu costumo dizer que até, com todo respeito, o porteiro do bairro de Genópolis conhece. Olha que interessante, pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma mishnã em Pirkei Avot e dar aqui o desenrolar do nosso shiur. É o seguinte, toda empresa tem um vendedor e esse vendedor ou o CEO da empresa, essa pessoa é o CEO, é a pessoa mais importante, é o vendedor, é o diretor de marketing, é alguma pessoa dentro da empresa que faz a empresa mover. Um país tem muitos países, não sei se todos, mas um país normalmente ele tem um presidente ou ministro das finanças, o ministro da fazenda, que faz, queridos, com que o país deslanche um time de futebol também. O time de futebol, às vezes, é alguém que arma jogadas, às vezes é o técnico, tem uma pessoa-chave dentro do time de futebol, é a espinha dorsal do time, espinha dorsal do país, espinha dorsal da empresa. O mundo também tem algo que é a espinha dorsal dele. E qual é a espinha dorsal do Olamazé, desse mundo, que faz uma passagem para o mundo vindou o Olamabá? Qual que é a espinha dorsal? Qual que é o CEO do mundo? Qual que é o técnico do mundo? Qual que é o presidente do mundo? A Mishnayim Perkiyavot, logo no comecinho, fala para a gente, é igual o vizinho pessoal, que estava do nosso lado, mas a gente nunca prestou atenção. A Mishnayim Perkiyavot, embaixo dos nossos narizes, conta para a gente o seguinte, olha que espetacular. Todo mundo conhece, o mundo se sustenta sobre três coisas. Quais são as três coisas? O mundo se sustenta sobre Torá, Torá quer dizer o estudo da Torá, o trabalho, na época que havia o Beto Amigdash, que tem em breve de novo, na época que havia o Beto Amigdash, o templo, voltando, o que era isso, meus queridos? Era da seguinte forma, os korbanot, hoje em dia que nós não temos mais korbanot, sacrifícios, avodá se traduz como tefilah reza. E por último, gmilut chassadim, atos de bondade, atos físicos de bondade, ser bondoso com os outros. Olhem que espetacular e olhem que segredo, master que tem dentro dessa Mishnah, meus queridos. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Quem é o ser mais importante do mundo? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente quer ver um casamento, quem que é o personagem mais importante do casamento? Um único. Se a gente puder escolher quem é um personagem, não dois, um só. É só ver quem chega por último. Tudo foi feito para ele. Chegam os convidados, os pais do noivo, da noiva, os familiares, fotógrafos, todo mundo vai chegando. De repente entra o noivo, todo mundo olha e aplaude. Mas mais importante ainda do que ele, não fiquem tristes noivos, mas mais importante ainda quem é? É a noiva. Porque ela é o la crème de la crème. Ela é o fim. É a última pessoa que entra quando tudo está pronto no casamento. Flores, buffet, valet parking, tudo arrumadinho. Ela entra quando tudo já está pronto. No mundo é exatamente a mesma coisa, dizem nossos sábios. A roupa está pronta, o mundo está pronto, oceanos, vulcões, todos os continentes. Último dia da criação. Últimos momentos do último dia. A Shem fala, ou a coroa da criação, o chantilly da criação, a cereja do bolo da criação, somos nós. Isso mesmo, cada um de nós que está escutando o Shur, nós somos a noiva do casamento. O fato é que a gente entrou por último quando tudo já estava pronto. Pessoal, esse grande homem, você e eu, essa grande mulher, todo ser humano, é o fim da criação. É chamado Nézer Abriah, a coroa da criação. É como se fosse a noiva no casamento. É composto, pessoal, olhem que espetacular. Ele é composto, eu vou falar homem, mas homem, homem, mulher, quer dizer, o ser humano, o homem é composto pela parte intelectual, pelos sentimentos e pelos atos. Todo homem tem a parte intelectual dele, cabeça, o pensar, os sentimentos, que é a parte emocional, e por último, os atos que ele faz, age. Olhem que interessante, pessoal. Esse é o CEO do mundo. São os três pilares que sustentam o mundo, diz Pirkei Avot. Tudo isso, para quem? Para o homem, que é a noiva do casamento. Para o homem, para a mulher, para o ser humano. Vamos colocar um dentro do outro. O homem é composto de sentimentos, atos e o intelecto do homem. Olhem só que espetacular, meus queridos. Diz o Rebbe de Slonim, no livro dele, Netivot, Shalom, o seguinte. Os três pilares do mundo vão diretamente ao encontro dessas três facetas que o homem tem. O intelecto, o pensar, o sentimento e os atos. Torá, que é o primeiro dos três pilares, vai diretamente com o quê? É ligado ao Sechel, a cabeça da pessoa. Ao pensar, quem já estudou Magmará, uau! Quem não estudou, nunca é tarde. Abrir o Magmará e se envolver é algo que envolve e consome com toda a dignidade do mundo. Toda a parte cerebral da pessoa, o intelecto inteiro da pessoa, o cérebro da pessoa tem que mergulhar na Magmará, no estudo, para que a pessoa possa entender isso de verdade. Eu lembro que quando eu estava na faculdade nos Estados Unidos, cursando o MBA, em um dos cursos, era muito difícil. Era um curso de advocacia, que tinha a ver com o mestrado de administração. E eu lembro de uma coisa muito, muito, que me chamou muita atenção. Era um curso muito difícil. Aí um dos participantes na faculdade falou, uau, isso aqui é muito difícil. Eu falei, é mesmo. Mas depois eu falei para mim mesmo, é difícil e é sábio. Mas comparado com uma página, com uma linha de Magmará, não dá nem para comparar. Porque lá é algo de estudar. E a Magmará é algo de se envolver, de entrar, de mergulhar. Ou seja, Torá lida com o intelecto da pessoa. Segundo, segundo a base do sustento do mundo, é a Vodá. A Vodá, meus queridos, se refere, como a gente falou antigamente, aos Corbanot. E hoje em dia se refere a quê? Hoje em dia se refere a Tfilá. A Tfilá se refere ao íntimo da pessoa, os sentimentos. Por quê, pessoal? Porque é muito famosa a frase, se não é que fique agora, que uma Tfilá sem Kavaná, sem a pessoa pensar no que ele está falando, é igual um corpo sem nexamar, sem alma. Um corpo sem alma, o que vale? Uma Tfilá sem Kavaná, o que vale? Vale alguma coisa? Mas está longe de valer o que poderia valer. Acertar o jackpot, precisa ter uma Kavaná. E a Kavaná é o íntimo. É o que eu penso enquanto eu faço a minha Tfilá. São sentimentos. Inclusive, da onde a gente aprende que tem que fazer Tfilá, aonde tem uma alusão, uma obrigação de fazer Tfilá. Quem falou para a gente ter que rezar? Está na Torá. No hino nacional do nosso povo, Pergunta ao Talmud, trabalhar com o coração? Como? Com as mãos, talvez flexão, talvez pegando um lulav. Como que se trabalha a Shem com o coração? Diz o Talmud para a gente, simples. Simples não. A resposta é simples. O fazer não é tanto. A gente vai ver hoje, se Deus quiser. O lovdo bechole wa al-chem é trabalhar a Shem com o coração. Coloca o coração na sua Tfilá, na minha Tfilá, na nossa Tfilá. E por último, veng milut chassadim. Milut chassadim são os atos. Então olhem que bárbaro. O homem, que é a coroa da criação, ele é composto de três coisas. Pensamento, o intelecto e os atos. Os sentimentos, o intelecto e os atos. Torá, avodá e ig milut chassadim vão direto de encontro a isso. Torá é diretamente o intelecto. Avodá e a Tfilá são os sentimentos. Ig milut chassadim são os atos. Nada mais, nada menos do que incrível. Agora, como que o homem é chamado? O primeiro homem foi chamado de Adam. E o Midrash conta pra gente algo surpreendente. Que a palavra Adam, Aleph, Dalet imem, e a palavra meod, muito, tem as mesmas letras. E não é por coincidência. Porque todo Adam, toda pessoa, tem dentro dele, contido dentro dele, o potencial de chegar a ser meod. Iupi, muito, demais, meod é demais. Transcende quase que qualquer limite. Sendo assim, eu fiquei pensando, olha, se dentro de cada um de nós tem Torá, avodá e ig milut chassadim, o intelecto, o sentimento e os atos. E Hashem fez pra dirigir cada um deles a Torá, avodá e ig milut chassadim, que vão de encontro a cada um dessas dimensões que o homem tem. E Hashem espera isso da gente. Mas quem colocou isso nos nossos genes? Porque tudo, pessoal, tem que ter alguém, pra gente poder caminhar numa estrada, alguém fez a estrada. Para um trem andar num trilho, alguém construiu o trilho do trem. Pra ter uma escola, alguém fundou uma escola. Pra ter uma sinagoga, alguém fundou uma sinagoga. Quem fundou esses princípios e alicerces dentro de cada um de nós? O pensamento Hashem deu pra gente. Os sentimentos Hashem deu pra gente. E o chassadim, os atos Hashem deu pra gente. Agora a pergunta é, aconteceu já isso no comecinho da nossa história pra estar enraizado dentro de cada um de nós? Sim, aconteceu. Olhem que surpreendente, olhem que bárbaro. De verdade, de colocar um babador. Olhem que como a nossa Torá é perfeita. Avrama, Avino, primeiro dos patriarcas, representava o quê? Chassadim, bondade. Yitzchak, a Kedat Yitzchak, quando a Kedat Yitzchak chegou no décimo teste de Avram Avinu, ele tinha 37 anos de idade. Devoção total a Hashem. Isso foi a Avodah. Yitzchak se transformou num Korban, que é a Avodah. E Yaakov simbolizava a Torá. Ficou mais de 10 anos na Yeshiva sem sair de lá. Então, Avram é Chesset. Yitzchak é Avodah. Yaakov é Torá. Al-shloshad varimau la-momet. Nós, seres humanos, temos três dimensões. Tem três coisas que vêm de encontro a isso. Da onde isso se enraizou na gente? Avram colocou na gente Gimilut Ha-Sadim. Yitzchak colocou em cada um de nós, descendente de Yitzchak, Avodah. E por último, Yaakov colocou em cada um de nós, Torá. Eu fiquei pensando um pouquinho, e hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar mesmo, nos quatro cantos das nossas casas, Baruch Hashem, com saúde. E pensar é importante. O Rebbe de Piazetzna, em um dos livros, é trazido, chamado Even Bohen, é o nome do livro. Ele traz uma dica dos Kriyatsema sobre pensar. A gente fala no Kriyatsema, Vavate Mehera. Aquela parte do Kriyatsema, do hino nacional, que a gente fala baixinho. Fala sobre coisas desagradáveis, loaleno, que aconteceram, e não vão acontecer de novo, com pessoas que não cumprem a vontade de Hashem. Vavate Mehera. Essas pessoas, coitadas, vão se perder rapidamente. Só que diz o Rebbe de Piazetzna, Vavate Mehera. Uma pessoa que está sempre em marrer, sempre afoito, sempre correndo, não consegue parar para pensar, Vavate Mehera. Vai se perder. Vavate Mehera. Vai se perder como, diz o Rebbe de Piazetzna. Próxima palavra do Shema, Mehera. Se a pessoa está sempre com pressa, para um pouquinho, pensa. Eu estava pensando aqui, na nossa geração, em alguma coisa peculiar, que tem a ver com esses três pilares, mais especificamente com um dos pilares que está dentro de cada um de nós, como a gente mencionou anteriormente. É o seguinte. Na Tfilah, meus queridos, de Shacharit e Minha, tem algo em comum que em Arvit não tem. Vejam só se vocês já pensaram sobre isso alguma vez. Certeza que já viram? Talvez já pensaram? Talvez não. Shacharit e Minha, que tem de comum, Musaf também tem, tem a Hazará. Quando a gente vai no Beta Knesset, quando tem Minyan, a gente vai na sinagoga, e a gente vê que o Hazan repete a Midah. Já em contrapartida, na Tfilah da noite, em Arvit, não tem repetição. Não tem. O Hazan faz Arvit, depois termina Arvit, that's it. A pergunta é... Uau, que interessante. Mas espera aí. Tem uma vez que é muito curioso que Arvit sim tem Hazará. Quando? Sexta-feira à noite. Depois que o Hazan, e todo mundo termina Midah, o Hazan faz uma mini Hazará de Arvit. Então espera aí. Arvit nunca tem Hazará. Ok. Boa pergunta. Por quê? Para uma outra ocasião. Mas espera aí. Então por que Arvit, de sexta-feira à noite, tem a repetição da Midah, tem aquela Hazará? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, através deste episódio de Arvit, desse fato. Agumará, no tratado de Shabbat, que o Dafyomi recém passou na página 24B, conta para a gente algo. Diz Agumará, Mishum Sakana, por perigo, por perigo de vida. Como assim? A gente faz Hazará somente na sexta-feira à noite. Shabbat à noite, por perigo de vida. Que perigo de vida? Diz Rashi Nagumará, e mais um comentarista, chamado Abu Darham, os dois falam exatamente a mesma coisa. Maziki. Como assim Maziki? Na época do Antigamente, diz o Rashi e o Abu Darham o seguinte, as sinagogas eram nos campos. e as pessoas às vezes podiam chegar um pouquinho atrasadas. Então tentem imaginar o cenário. Todo mundo rezando Arvit e não tem Hazará. A pessoa começou um pouquinho atrasada, ou se alongou na Atfilá, o que vai acontecer? Ele vai ficar com medo de fazer a reza direito, porque todo mundo vai embora. Ele vai ficar lá no campo sozinho, assustador. Então para isso, o que instituíram? E por isso que até hoje tem Arvit sexta-feira à noite com Hazará, somente no Shabbat. Por quê? Porque se a pessoa demorar um pouquinho mais em Arvit, na Midah, ele não precisa se preocupar. Porque vai ter a Hazará logo em seguida, e ele sabe que ele tem mais um ou dois minutos para esticar a Atfilá dele e não precisar correr. Porque todo mundo vai esperar a Hazará, e essa pessoa que está rezando um pouco mais prolongado, ou chegou atrasado, ele não vai ficar com razão para correr na Atfilá. Porque os outros também vão ter que esperar terminar a Atfilá. Então até o Hazar fazer a Hazará, eles vão terminar junto com ele. Então ele não precisa correr na Midah dele. Porque eles vão ter que esperar a Hazará. Pessoal, mas como assim? E ainda assim? E por que nos outros dias de semana, então, que as sinagogas também eram nos campos, a gente não se preocupa com essa mesma peculiaridade de sexta-feira-noite, que a pessoa vai estar rezando, ele vai querer esticar um pouquinho mais na Atfilá, e vai ficar com medo que as pessoas vão embora. Não, não, faz Hazará. E os dias de semana? Diz Rashi, E diz o Abudar, é uma mesma coisa. Nos dias de semana, as pessoas não vinham para a sinagoga, cada um rezava na sua casa. No Shabbat, que as pessoas iam para o Betacneset, iam para o Chiu, iam para o Cris, iam para a sinagoga. Opa, talvez alguém vai se alongar mais na Atfilá, faz uma Hazará depois, para garantir que as pessoas fiquem na sinagoga um pouquinho mais. E eu, você, que a gente quer rezar um pouco mais caprichado, a gente não fique com medo de ficar sozinho no Betacneset, que mais uma vez, era lá no campo. Eu aprendi daqui, que hoje, nos nossos dias, a gente está um pouco melhor que antigamente. Porque hoje em dia, a gente tem Arvit todos os dias, e muitos Betacnesiot. Infelizmente, na nossa época, agora não, mas normalmente, exatamente vai ter de novo, em breve, já teve, faz tempo. Tem Arvit, mas antigamente, eles não iam Arvit para a sinagoga, só sexta-feira à noite, como eu provei para vocês. Eu comecei a constatar aqui, um pouco historicamente, eu queria que vocês entrassem nesse mesmo feeling junto comigo. As Yeshivot, o número de Yeshivot que a gente tem hoje em dia, não tínhamos antigamente. Novidade! A gente pode procurar na história do nosso povo, mesmo na parte de ouro do nosso povo, talvez a gente nunca tinha tantas pessoas em Yeshivot. Talvez não, certeza. Porque esse conceito de Yeshivá, de sentar e estudar, é uma novidade. relativa na história do nosso povo. Koleli, pessoas que dedicam a Finco. O dia deles para o estudo da Torá, não tinha antigamente. G'mah, que? G'mah, instituições de ajudar os outros, sempre teve, mas estruturadas como a gente tem nos quatro cantos do globo terrestre. na nossa geração, nunca teve. Pessoal, kashrut, kasher, constatem comigo. Hoje em dia a gente tem algumas kashruyot, muitos selinhos, mas olha que interessante. Pessoal, não me levem a mal, mas faz um tempo atrás, alguns bons anos atrás, acho que era tudo kasher, quase que tudo. A gente nem sabia que muitas coisas precisavam ser kasher. Quanto nós nos desenvolvemos, yeshivot, g'mah, instituições de ajudar os outros, g'mah, minyanim, todos os dias, arvit, não somente sexta-noite, é isso mesmo. kashrut. Pessoal, quem tinha suká no mundo, alguns muitos anos atrás? Muitos, eu digo 15, 20, 30 no máximo, na história do nosso povo gigante, 30 anos é pouco. Pessoal, quem tinha suká? Talvez uma pessoa na cidade. E quem mais tinha? A sinagoga. Lulav? Quantos lulavim tinha? Há duas, três décadas atrás. Hoje em dia tem uma festa de lulav, varbata minim em Sukkot, na sinagoga. Pessoal, acompanhem, me permitam mais alguns exemplos, porque para ficar isso muito claro, eu queria aprovar um ponto com todos vocês. Mitzvah, Matsashemurah, Matsá mais chamur, mais cuidada, era algo vender, tinha que trazer Israel na mala. Hoje em dia, a gente tem Matsashemurah vendendo, talvez em todas as cidades do mundo, para quem quiser. Ninguém fica sem comer Matsashemurah, porque não quer. Tfilim de Rashi, todo mundo coloca. Tfilim de Rabenotam? Quantos tinham um segundo par de Rabenotam para colocar? Que Shohanaru aconselha. Como assim? Sério? Hoje em dia, não é algo incomum ver alguém colocando Tfilim de Rabenotam. E exemplos não faltam. Panelas de Pesach, galheres separadas já de Pesach, sem precisar kashirizar. quantas pessoas, quantas pessoas, Baruch Hashem já usam Tzitzit, embaixo da camisa, o dia inteiro, que a cada segundo é uma mitzvah da Torá. Quantos homens já fazem isso hoje, que algumas décadas não faziam? Quantidade cresceu muito. Quantas mulheres se vestem com Tzniut, cobrem a cabeça, que é uma mitzvah da Torá preciosa. Não é fácil, mas o mérito é muito grande. Pessoal, olhem como a Torá se desenvolveu nos últimos anos. Da Fiumi, uma página diária do Talmud. Quem conhecia isso? Precisava colocar no dicionário da Fiumi e procurar qual é a tradução. Nem no Rav Google, porque não tinha. Hoje em dia, da Fiumi, quem nunca ouviu falar? Qualquer Yodik conhece um pouco mais, sabe que no mundo inteiro, se estuda uma página por dia, a mesma página do Talmud, e a cada sete anos e meio, se termina o Talmud inteiro. Quem participa desse estudo? Uau! De fato, Baruch Hashem, e eu digo Baruch Hashem maiúsculamente falando, nós crescemos muito. A Torá cresceu. O Gmilut Hasadim cresceu. É verdade, pessoal. É incrível. É incrível quanto o Gmilut Hasadim tem. Parturientes que precisam tem. Tem gente preciosa que cuida disso. Cestas de Pesach para ajudar, dos Hagim. Comida para Shabbat, para quem precisa. Comida diariamente para quem precisa. Serviço de socorro, que ninguém precisa ambulatorial. Uau! A Tzalá é incrível. Magena Dom. Quanto que o mundo se desenvolveu em Torá e Gmilut Hasadim. Torá é o intelecto, Gmilut Hasadim são usados. Mas, pessoal, tem um terceiro ponto que a Mishnah falou para a gente em Pirkei Avot e esse ponto merece uma tônica. Avodá. E Avodá. Avodá são sentimentos que tem que acompanhar também a Tzalá. Mas Avodá é o que se diz em hebraico, Pnimiut, a parte interna da pessoa. E, queridos, justo nesses dias, que a gente não tem mais um meherá. Não está com pressa. A gente tem Baruch Hashem Templo para pensar. Eu queria pensar junto com vocês agora sobre o que se diz Avodá. Avodá é Tfilá, mas Avodá é a parte íntima da pessoa, o coração da pessoa. São sentimentos da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, a gente esqueceu que o homem, o Eudi, tem um coração. Faz, age, mais mitzvot, mais minyanim, mais yeshivot. Isso é espetacular e certeza que Hashem vibra de alegria com tudo isso. Mas espera aí. O CEO do mundo que somos nós tem três facetas dentro dele. Os atos, o intelecto e o íntimo. Os atos, o intelecto e a Torá e o íntimo e a Tfilá é a primiúta, é a parte interna. E sobre ela, pessoal, eu queria conversar com vocês alguns minutos daqui até o final do shiur. Eu vi uma história, história de verdade, de contar ela adiante. E por isso que eu vou contá-la para vocês. Espero que vocês passem adiante também. Um dos grandes homens que houve, um Talmud Raham gigante, fora um homem de muito resto, de muita bondade, mas era, antes de tudo, um grande sábio, um grande erudito e estudioso da Torá. Rav Ari Levin Zichrono Libraha. Rav Ari Levin tinha uma das pessoas próximas a ele, que ele conhecia muito bem. Era um jovem. Alto de estatura, Rav Ari Levin é um pouquinho mais baixinho de estatura. E esse homem, esse jovem, ele se distanciou do caminho da Torá. e sempre que ele via Rav Ari Levin, depois de ter se distanciado do caminho da Torá, esse jovem alto, de estatura alta, ele fugia de Rav Ari Levin. Rav Ari Levin entendeu que ele gostava tanto dele. E o jovem do Rav Ari Levin, do jovem, então o jovem se sentia desconfortável por alguma razão de chegar perto do Rav Ari Levin, uma vez que ele abandonou o caminho da Torá. Rav Ari Levin, uma vez, viu esse jovem indo para uma rua sem saída, Rav Ari Levin falou, ah, agora é minha vez. Ele começou a correr atrás desse homem, correr, correr atrás desse jovem. E Rav Ari Levin chega e fala para ele, Rabibi, me conta uma coisa, por que você tem vergonha de mim? Você sabe que eu gosto de você? Não sabe? Diz esse jovem, eu sei, Rav. Então, por que você foge de mim cada vez? Esse jovem diz para Rav Ari Levin, eu gosto tanto do senhor que eu não quero que o senhor fique mal por causa de mim, por isso que eu fujo. Ele fala, me explica. Diz esse jovem, de estatura alta, para Rav Ari Levin um pouquinho mais baixinho. Olha, Rav, eu nem uso mais Kipá hoje em dia. Eu tenho vergonha da minha imagem perante o senhor, perante tudo que o senhor me ensinou. Por isso que eu não quero fazer o senhor sofrer, eu fico fugindo. Ele repetiu, Rav, eu nem uso Kipá, você está vendo? Rav Ari Levin um pouquinho mais baixinho. Ele falou para ele, eu não estou vendo que você está sem Kipá, meu querido. A única coisa que eu consigo enxergar, de fato, é o seu coração. Uau! Que história, pessoal! Ele não quis dizer só que ele era mais baixinho e só conseguia enxergar o coração. Ele falou, eu sei que dentro de você tem um coração, tem uma primiut, tem algo que é chamado avodá. Avodá, na verdade, é representada pela parte íntima da pessoa. Todo Yehudi tem um coração. E a gente não pode esquecer desse coração, pessoal. Nas gerações anteriores, esse coração, eu acho que ele era mais quente. Hoje em dia, a Torá e o Milut HaSadim são muito mais vastos, como a gente provou com dez exemplos, talvez, há poucos minutos atrás. A gente se desenvolveu muito, e parabéns. Mas e a primiut? E a parte íntima? E o calor do Yehudi? E o coração que irá valer o Yehudi e falou, eu só estou vendo o seu coração, meu querido. Em Pesach, o último step da Gadá, tem quinze passos na Gadá, o último passo da Gadá, olha que interessante, uma lição para o ano inteiro, é chamado Nirtzah. E nesse Nirtzah não tem absolutamente nada. No começo a gente fala carpaça, a gente come, a gente bebe os quatro copos de vinho e daí por diante. O último passo da Gadá agora não é Pesach, mas o último passo da Gadá é Nirtzah. Mas no Nirtzah a gente não faz absolutamente nada. Algumas coisas a gente sim faz, pensando bem. Famosa musiquinha, Eh Had Me Odeia. Pessoal, o que é essa música, Eh Had Me Odeia? Quem conhece um? Um é Hashem, dois são as Luchot, e so on. Qual que é o... Hachamim me escreveram isso, o que tem de profundo nisso, o que tem de inteligente para a gente aprender nisso? Certeza que tem um tesouro aqui por trás. Nossos sábios ensinam para a gente que a pessoa, quando pensa no número um, o que ele pensa? O que ele pensa? Um o quê? Um sushi? Um milhão? Umas férias? Nossos sábios falam para a gente, o Eudi tem que chegar num nível, num naipe, que quando alguém pergunta para ele, Eh Had Me Odeia, o que é um, Habibi? Opa, um? Deus! A primeira coisa que tem que vir na cabeça do Eudi, um, Hashem. Dois? Dois? Dois fins de semana? Não, não. Dois filmes? Não. Dois? Doas Luchot. O Eudi tem que estar numa sintonia íntima, numa pnimiut, que o número um, Eh Had Me Odeia, é Hashem. Olhem que bárbaro, dois, as Luchot. Três, os Avot. Quatro, as Imaot, as Matriarcas, e daí por diante, até o número dez, até o número mil. O Eudi tem que ter dentro dele, vivendo um coração judaico, que quando alguém fala para ele número um, a associação imediata que vem, não é um sushi, não é um rodízio, não é uma pizza, um Pachut, óbvio, é Kadosh Baruchu. Também tem sushi, sem comparação, mas um na minha mente vem Hashem. Isso é a primiúta, é a parte íntima. E, me permitam, qual que é a última vez que nós pensamos em Hashem? Uma vez, contam que tinha um Yodim muito ocupado, fazendo muitas mitzvot, o dia inteiro estava estudando Baruch Hashem, e Baruch Hashem mesmo, rezando, fazendo as mitzvot, e aí uma vez, o Sr. Rav chegou para ele e falou, querido, você já pensou sobre Hashem hoje? Está no fim do dia, já está à noite. Aí esse senhor falou para o Rav, Rav me desculpa, eu estou tão envolvido em tantas mitzvot, que eu nem tive tempo de pensar em Hashem. muito frequente, possivelmente, nos nossos dias. De verdade, é uma lição profunda, talvez falando aqui de um jeito simples, mas algo muito profundo. O pessoal, o primiúta é, de vez em quando, eu olhei para olhar para o céu e falar, uau, ala wakbar, de verdade, quanto Deus é grande. Uau. Fiquei pensando, a gente passou peça recentemente, quantas vezes, meus queridos, na Gadá, a gente contou tantas coisas para os nossos filhos, nossos familiares, e tudo isso é precioso. Mas talvez tenha uma palavra que a gente deixou a ela sem explicar, a Kadosh Baruhu. Muitas vezes o nome de Hashem aparece na Gadá, a palavra Kadosh Baruhu, talvez a gente nem traduziu ela. Porque todo mundo deve saber. Espera aí, o que é Hashem? Será que eu já pensei alguma vez sobre isso? Isso é primiúta, isso é avodá. Eu acho que esse ingrediente, que a nossa geração tem um Yetzirara, por diversas razões, de deixar ele um pouquinho mais no acostamento, um pouquinho mais apagado. Hoje em dia, talvez, pessoal, se a gente falar para alguém Errad, miodea, o que é um? Errad? Miodea? Errad? Errad? Wi-Fi? Errad o Wi-Fi? É isso mesmo. Errad o Wi-Fi? Outro dia, eu estava com jovens e contando para eles que a gente talvez ia viajar para algum lugar e aí eles falam assim para mim, mas a primeira pergunta é, tem Wi-Fi? Como é o Wi-Fi? Quando eu era pequeno, a gente perguntava quantas estrelas tem, tem piscina no hotel. Hoje em dia, a pergunta é, Errad? Miodea? Tem Wi-Fi? O pessoal precisa de Wi-Fi? Claro que talvez precise, mas esse é o Errad da pessoa. É incrível. Primiut? É verdade, de fato, talvez seja mesmo. Primiut? A parte íntima, sentimentos, é em touch com seus sentimentos, o sentimento de EUD, é de verdade, querer ter uma conexão de Wi-Fi. É verdade, boa. Com a Kadhojo Barujo. Primeiramente, pessoal, não basta mais para a gente 3G, 4G, já tem 4.5G, talvez tem mais do que isso, eu não sei. A gente procura Wi-Fi, a conexão ilimitada, com a Kadhojo Barujo. Talvez esse seja o desafio da nossa geração em especial. Hoje, mais do que nunca, a gente tem um desafio de não poder rezar com o Minyan. É, tá certo. Mas, pessoal, hoje, mais do que nunca, a gente pode ter uma Primiut máxima na nossa Tfilah. Sem distrações, sem celular tocando, sem pessoas passando perto, sem cores e vibrações passando dos nossos lados, como normalmente pode ser que tenha em uma sinagoga, apesar que é ótimo que volte em breve, mas a gente pode, nas nossas casas, trabalhar a nossa Tfilah, um pedaço da Tfilah, meus queridos, com o Primiut, com a parte íntima da pessoa. É isso mesmo. O Lev, o coração, não pode ser deixado de lado. Torá, Avodá, Igminut HaSadim. Avodá, a parte íntima, que são sentimentos da pessoa, também são importantes. Inclusive, quando se fala de sentimentos, meus queridos, uau, que interessante. A gente costuma dizer, hoje em dia, que o homem não chora. Na Gumara, quantas vezes, a Gumara, o Talmud, menciona para a gente, falando de sentimentos, pessoal, que um dos Tanaim, ou um dos Amoraim, personagens das Mishnayot, das Gumarot, Halish Datê, ficou fraco, ficou chateado. Uau, eles ficavam chateados? Que vergonha. Não, não, eles estavam em touch com os sentimentos deles. Eles sabiam que eles ficaram chateados e agora fez questão de escrever isso para a gente aprender. A sabedoria não é não ficar chateado. É pode ficar chateado, mas entenda que você está chateado e às vezes tem que ficar chateado mesmo. Entenda a razão e trabalha e pula para a próxima fase. Homem não chora? Tomara que a gente ria muito, mas às vezes o homem pode chorar também. Halish Datê, ficar chateado é normal. ter sentimentos faz parte de um ser humano. Torá, Avodá e Gimilut Haçadim. E já que a gente está em Pirkei Avot, eu queria aproveitar também que a gente está em Esfirata Omer, pessoal. Pirkei Avot conta para a gente o que a pessoa precisa procurar. Sempre, mas especialmente nesses dias. Está escrito que teve uma discussão no Beta Midrash. Uma opinião diz, procure ser um Haver Tov. Essa é a melhor coisa que a pessoa pode procurar ser durante a vida dele. Um bom amigo. Uma segunda opinião fala, não. Um Shachentov, um vizinho bom é a melhor coisa que você pode procurar na sua vida. E uma outra opinião diz, qual o melhor atributo que você pode procurar na sua vida? Lev Tov. Olhem que coincidência. Lev, o coração, o primiú Tov, um bom coração. Seja um cara, um homem, uma mulher, uma senhora, um senhor de bom coração. um dos comentaristas, chamado Bnei Sahar, ele fala pra gente qual foi eleita a melhor virtude a ser trabalhada na vida. Um bom vizinho, um bom amigo, um bom coração. Todos esses são bons, mas qual que, são bons, por definição. Mas qual deles que a pessoa tem que almejar na vida, conclui, ter um bom coração. Mas pra ter um bom coração, primeiro a gente precisa ter um coração, estar em touch com o nosso coração. E o Bnei Sahar fala pra gente, pessoal, Tov, Lev, Lamed, Bet, é 32. Tov, Tet, Vav, e Bet, são mais 17. 32, mais 17, dá 49. 49 dias de Pesach, até Sfirata Omer, o Yehudi tem que trabalhar sobre o Lev, Tov dele, que é o Shur de hoje, de agora, Premiut, nossa, pessoal, esses são os dias de Sfirata Omer. E quem não aprecia um homem de bom coração, uma mulher, um ser humano, um Yehudi de bom coração? Escutem só essa história, meus queridos. O Stapler, Jakov Kanievski, pai, e Zichlon Libraha, pai do Rav Chaim Kanievski, e Badele Chaim Tovim, que tem há 120 anos, pelo menos, de boa vida, e longa vida, o Stapler tinha um genro. O genro do Stapler era um Rav na venerada Yeshiva de Ponovic. O nome dele era Shlomo Berman. Shlomo Berman era um Rav na Yeshiva de Ponovic. Ele tinha um Gumach, um Gumach é uma instituição caseira de emprestar dinheiro sem juros. Eu te empresto, você usa para o que você precisa e me devolve sem juros, porque os juros acabam comendo, a gente acaba só pagando juros e não podendo nem chegar no capital a ser devolvido. Então, Baruch Hashem no mundo tem o chamado Gumach, Gemilut Hasadim, um fundo de Resset. Shlomo Berman era o chefe do fundo de Yeshiva de Ponovic. Eles emprestaram dinheiro para um fiador, e obviamente para uma pessoa, melhor dizendo, desculpem, obviamente que a gente vai só mudar o nome dessa pessoa, chamo ele de Reuven, o famoso Reuven. Reuven não pagou. Tinha um prazo de empréstimo era no máximo de 20 meses, passados 20 meses, Reuven não pagou. O dono do Gumach, o responsável pelo Gumach era Shlomo Berman, falou, olha, esperou um pouco, uma semana, duas, três, falou, deixa eu ligar para esse Reuven. Ligou para ele e não conseguiu contato com ele. Tá bom, então ele fez o que? Ligou para o fiador. O fiador, que era um conhecido desse Reuven, obviamente para ser o fiador, era chamado Sr. Politinsky. O fiador falou, sim, como posso te ajudar? Ele falou, olha, lembra que você assinou pelo Reuven? Ele não pagou o Gumach e a gente queria cobrar de você, já que você se comprometeu de não pagar por ele. O Sr. Politinsky falou, uau, desculpa, o dinheiro dele está aqui comigo. Ele falou, como assim? Era Shlomo Berman, o responsável do Gumach, falou para ele, como assim, me conta? Então o fiador falou, o Sr. Politinsky falou, olha, ele deixou o dinheiro aqui comigo, faz alguns dias eu acabei esquecendo de te dar, desculpa, erro meu. Estou te levando aí. em poucos minutos, Sr. Politinsky, o fiador, chega na casa do Rav Berman com o dinheiro devido. Ok? A história não termina por aqui. Um mês depois, um mês depois, um mês depois, o que acontece? Na porta do Rav Shlomo Berman, o responsável do Gumach, bate alguém. Toc, toc, toc. quem era, meus queridos? Nada mais, nada menos do que Reuven, aquele que pegou o dinheiro emprestado. Então o Rav Shlomo Berman fala para ele, você veio pedir mais um empréstimo, meu querido? Por que não? Posso te ajudar com prazer. Aí Reuven, que foi aquele que pegou o dinheiro emprestado, ficou um pouco confuso, ele falou, como assim, Rav? O senhor está sendo sarcástico comigo? Ele falou, não. Ele falou, eu vim pagar o meu empréstimo com atraso. Ficou um silêncio na sala e de relance, Rav Shlomo Berman logo entendeu. Uau, eu já sei o que aconteceu. Uau, que leftof, que coração de ouro. O que aconteceu, pessoal? O fiador, para não envergonhar, eu vejo, a pessoa que pegou o dinheiro emprestado foi para o dono do Gumach, para o responsável do Gumach, falou o que para ele? Eu estou indo aí te devolver o dinheiro. Por quê? Uau, pessoal, que leftof. Em vez de envergonhar, ele falou, olha, ele não me falou nada, eu vou pagar. Ele fingiu que Reuven tinha pagado para o fiador e o fiador que esqueceu de devolver o dinheiro. Por isso que Rav Berman entendeu no princípio quando Reuven veio pagar a conta que ele queria mais dinheiro emprestado, pessoal. isso é leftof, isso é um bom coração, isso é a parte de Pnimi, quem de nós não aprecia um bom coração? Ravari, ele vinha e falou, olha, eu estou vendo o seu coração, meu querido, é isso que eu consigo ver, eu não consigo ver que você está sem equipar. Óbvio que é importante fazer as mitzvot, no question, óbvio que é importante estudar a Torá, mas isto junto com o coração, com a Pnimiut da pessoa, especialmente quando se fala de Tfilah, uma Tfilah bem rezada vale milhões de vezes mais que uma Tfilah, mais ou menos. Toda Tfilah é aceita por Hashem, toda, Hashem ama toda Tfilah, mas uma Tfilah turbinada com uma Pnimiut, pensando no que a gente está falando, uau, que poder que essa Tfilah tem, é isso mesmo. A Tfilah é uma das mitzvot que depende muito da Pnimiut, e todas as outras mitzvot, eu fiquei pensando comigo mesmo, o nosso Tfilim hoje, ele é muito mais bem feito do que o Tfilim que tinha na época de Moxarabeno, com os aparatos que a gente tem, a qualidade do Tfilim que a gente tem, é algo impressionante, muito melhor, mas e a Pnimiut daquela época é a Pnimiut da nossa? A gente tem muitos louvores, certeza, mas talvez dava para ilustrar um pouquinho mais a nossa Pnimiut, a nossa parte íntima, queridos. Nos Estados Unidos eles costumam dizer que tem um dos aeroportos famosos em Nova Iorque é chamado JFK, e quando se fala de Tfilah que tem a ver com Pnimiut, eles falam que tem alguns Eudim que são JFK, just for Kiddush, chega o Nat Tfilah, só na hora do Kiddush vai embora. Pessoal, tentem imaginar junto comigo, a gente pode passar uma hora no Beta Knesset e não ter pensado um minuto em Hashem. Eu estava tão ocupado em rezar que eu nem consegui pensar em Hashem. Pnimiut, eu sei que é um teste e o mérito é maior ainda para quem faz isso, mas é algo que precisa ser trabalhado. A nossa geração não pode ser uma geração de robôs, queridos. A gente balança na Tfilah, a gente tem mais Minyanim, mas a gente precisa também junto com tudo isso ter mais Pnimiut. Será que a gente sabe o que a gente está falando? Será que a gente abriu uma vez o Sidur para estudar ele? Pessoal, o Sidur veio antes da Agumara, ele tem que ser estudado tanto pelo menos quanto o Magumara, a gente fala isso todos os dias, a gente usa o Sidurim todos os dias, tenta imaginar a gente estar com 119 anos de vida, bem vivido e alguém pergunta para a gente, ô, Saba, avô, bisavô, o que você está rezando? E a pessoa fala, nem sei, Pnimiut, qual a tradução da Tfilah que eu faço? Talvez a gente devia ter um período semanal para anotar uma linha da tradução do Shemá, do Lechá do Di, da Amidá, as partes que talvez mais nos chamem atenção. E no fundo a nossa geração é a geração que mais procura a Pnimiut. Olhem que contraditório e olhem que lindo ao mesmo tempo. Quantas pessoas que vão para Israel e falam, eu quero ver um Tish. Uau, é algo impressionante, todo mundo cantando junto. Quem não se impressiona por uma mesa de Shabbat com canções? A música toca, para a pessoa. Isso é Pnimiut. Ah, eu quero um Shabbat Karlebar. O que é Shabbat Karlebar? Aquele Shabbat cantado. Mas por quê? Demora mais. As pessoas estão com pressa. As pessoas estão com pressa, mas com sede de sentimento. E é isso que a Torá pede para a gente, talvez, nossa geração, pessoal. Conexão 5G. Wi-Fi vai com Akadosh Baruch Hu. Filá, sem pensar no que a gente está falando, é igual carne de soja. Alguém comeu um hambúrguer de soja e depois alguém vai servir para ele um chocolate de leite. O que ele vai falar? Eu estou de carne, não posso comer? Habibi, aquilo não era carne, aquilo era fake. Não fake news, fake meat. Não era carne de verdade. Pode comer, certeza, um chocolate de leite depois. Pessoal, a gente não pode, não podemos ser iodim de soja. A gente tem que ser iodim de basar, de coração de verdade, pessoal. Isso mesmo. Um iodim tem que almejar ter um coração de iodim, um coração quente. A tal ponto, e com isso a gente termina, que uma vez aconteceu em Leikud que um avrej que já tinha família o casal, já tinha filhos, estudou, estudava alguns anos na Yeshiva, descobriu que ele não era iodi. Teve algum problema lá atrás, ele descobriu que ele não era iodi. Ele foi para um dos rabanim da Yeshiva e fez a seguinte questão. Rav, qual é a minha obrigação agora? Eu sei muita Torá, sei muitas leis, eu conheço muito de Torá, estudei anos e anos e anos na Yeshiva, tenho filhos, cumpro a mitzvah de cabo a rabo, com todo respeito. O que eu devo fazer agora? Disse orar para ele o que você quiser, meu filho, porque você é uma ótima pessoa, mas você não é um iodi. Se você decidir virar um iodi, se você não quiser, a escolha é sua. Você tem os dois caminhos na sua frente. E eu fico perguntando para a gente, pessoal, se alguém perguntasse para a gente, para o nosso coração, para a nossa primiúta, quanto quente nós somos. Se você pudesse, se nós pudéssemos escolher ser ou não ser iodi daqui para frente, cumprir ou não cumprir as mitzvahs daqui para frente, pessoal, pergunta forte. A gente teria primiúta, o calor do coração judaico de falar, claro que eu quero ser um iodi. Uau! Que beleza são os valores de uma vida judaica. Que beleza são ter a Kadosh Baruch Hu conosco, fazer parte de um povo tão brilhante desse coração judaico. Em julho de 1969, o mundo tinha uma missão. Levaram o homem à lua. Eu acho que a nossa missão no século XXI, com essa frase a gente termina, alguém me contou essa frase, é trazer o homem de volta da lua para dentro de si. que cada um possa descobrir o coração dele, os sentimentos dele, aquecer esse coração judaico que a gente tem, Torah, que cada um, cada iodi tem dentro dele, pessoal, e que o mês de Iyar, que é o mês que a gente está agora, que seja, como diz o Brei, Sahar, Iyar. Ani, Alef, Iyar, Alef, Ani, Iyar, Yud, Yud, Hashem, Resh, Rofecha, aquele que cura, que Bezat Hashem, a Kadosh Baruch Hu, cure todas as pessoas de Parnassá que precisam, de saúde que precisam, de bons pensamentos, que a gente possa ter alegrias, e Bezat Hashem, que a gente possa passar um período ótimo, chegar em Shavuot e receber a Torah da forma mais brilhante possível. Ótima noite a todos. atte ha won, e depois da luz., a gente cerca de suas com Sud 없는 gente cheve em Sahar, ást creations, largura, e depois da luz. E depois da luz,